A Violeta mudou o trazer. Estou sem apetite. Está escuro aqui. Posso abrir um pouco as cortinas? A senhora tem sorte de ter um quarto com tanto sol. O meu avô, que era rei em Angola, chegou a salvar muita gente que se dizia possuída com um simples conselho de recomendar banho de sol. Rei, Jesus? Você é nobre, então? O meu avô ganhou esse título por acharem que ele tinha poderes, mas na verdade era apenas um devoto do sol. Ele dizia que o sol é o maior inimigo das forças do mal. A senhora já reparou que os feitiços nunca são feitos pela manhã? É verdade. No entanto, teve uma vida de trevas, o meu avô. Por quê? Como era chefe de sua tribo, ele teve a oportunidade de interferir numa remessa de escravos para o Brasil e veio no lugar de uma mulher por quem tinha se apaixonado loucamente. Quis poupá-la do flagelo da escravidão. História linda. Mas triste. Ele passou a vida inteira pensando nessa mulher. E antes de morrer, ele soube que ela havia embarcado num navio negreiro com o intento de encontrá-la aqui. Morreram sem nunca terem se visto. Que amor imenso. Nenhum oceano inteiro foi capaz de destruir o sentimento dos dois porque era forte e verdadeiro. Pra mim ficou uma lição, Dona Esther. Eu nunca deixo de ouvir o que meu coração diz. Mesmo que me arrependa. Prefiro me arrepender do que fiz. Do que pelo que não fiz. Claro. Vamos preparar o carro, Jesus. Eu vou sair. Mas a senhora... Logo, vá logo, Jesus. Rápido, prepara o carro. Entra por mim, Jesus. Pergunte se o senhor Inácio está. Não quero que me vejam sem necessidade no estado em que me encontro. Isso vai sernimo. Não quero que você tenha fic estado em que me encontro. Obrigado, Jesus. Acabou de sair. Pagou a conta, não disse para onde ia e levou toda a bagagem. Não. Não pode ser. Fui embora sem nem ter me... Me dê sua mão, Jesus. Estou tonta. Desculpe, Dona Esther, não fique nervosa. Eu estava brincando. O senhor Inácio está aí dentro, no quarto dele. E muito provavelmente sofrendo pela senhora. Que brincadeira de mau gosto é essa? Eu menti. Menti para a senhora ver que está muito certa de ter vindo aqui. E entender o quanto se arrependeria se não viesse. Escravo confiado. Como foi que teve a audácia de... Escravo que inventa um alvorrei e curandeiro é capaz de qualquer coisa para ver um sorriso nos lábios de sua senhora. Eu tenho agido muito mal. Você não merece. Se eu tenho medo, a única coisa que eu posso fazer é enfrentar esse medo do teu lado. A ideia de ser tua mulher é a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. É tão bom que eu fico com medo. O que eu sinto quando eu olho para os seus olhos. Esse seu sorriso. Me perdoe, Inácio. Repete que a proposta que você me fez ainda está de pé. Porque dividir a vida com você é tudo o que eu sempre quis. É tudo o que bem lá no fundo eu sempre sonhei. É tudo o que bem lá no fundo eu sempre sonhei. Tchau. Tchau.